Música Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça, a nada sim Foi tudo tão bonito, mas o outro infinito parecido Com a borboleta que eu já vi, agora você volta Que balanço que eu sentia pra um outro alguém, dividido entre dois mundos Sei que estou amando, mas ainda não sei quem, não sei dizer o que mudou Mas nada está igual, numa noite estranha, a gente se estranha e fica mal Por você, tenta provar, tudo em nós moveu Por boleta sempre falta o fim, o seu jardim sou eu Muito obrigado Música Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça, a nada sim Foi tudo tão bonito, mas voou pra Porto Alegre infinito Com a borboleta de jardim E agora, agora você... Música